A emissão do contra-cheque comprovante de rendimentos em formato acessível às pessoas com deficiência visual passa a ser uma realidade em Mato Grosso do Sul com a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Jamilson Nami. A medida vai assegurar aos servidores públicos mais acessibilidade, que já está prevista também em lei federal, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Os formatos de emissão dos documentos devem ser disponíveis em áudio ou impressão em braile. Os servidores interessados deverão requerer o direito junto aos setores competentes.